Olá, meu amigo e minha amiga, acabe com o seu medo hoje. Quando a tragédia bate a nossa porta, o medo pode nos paralisar. Jesus não se surpreende com a nossa reação diante do desconhecido quando vivemos catástrofes, quando enfrentamos um sofrimento terrível ou no momento em que o nosso corpo é tomado por uma grave enfermidade. Jesus entendeu muito bem o medo deste homem chamado Jairo, que foi até Jesus para que curasse a sua filha e não a deixasse morrer. No entanto, ela falecera logo depois. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Lucas capítulo 8, versículo 49. Meu amigo e minha amiga, não tenhas medo, nem escute a voz de quem diz, não incomode mais o mestre. Não dê ouvidos a voz de quem diz, Jesus não te entende, não te ouve, sua situação não lhe interessa. Jesus te ama, querido. Como ele poderia ignorar suas necessidades? Então, eu te convido hoje a ir até Jesus, para compartilhar o que leva você ao fracasso, tudo o que te incomoda. Vejamos alguns exemplos práticos. Faça uma lista de tudo o que te causa preocupações. Ore agradecendo a Deus de forma antecipada por sua intervenção. Proclame em cada manhã salmos que falam da fidelidade de Deus. Tome um tempo de adoração para declarar a grandeza de Deus ao seu favor nos momentos das provas. Meu amigo e minha amiga, não temas, Jesus está com você. Ele te convida a fazer uma oração agora. Senhor, ajuda-me a lidar com as preocupações, com o medo que me paralisa. Arrancar todo o sofrimento de dúvida. Sou teu filho e nasci para experimentar tua presença e os teus milagres. Esta situação que estou enfrentando hoje é difícil para mim, mas tenho total confiança em ti e sei que tu me ouves. Sei que o teu olhar está sobre mim. Obrigado pela tua intervenção milagrosa. Obrigado pela paz que depositou no meu coração. Eu te adoro e te amo, Jesus. Que Deus te abençoe. E muito obrigado por existir.